Bom, Vânia, já que o APTV tá aqui em Monte Verde, eu aproveitei pra conhecer a casa da Tia Nata e do Tio Nato, que são o casal mais famoso aqui da vila. E você acompanha tudo de pertinho. Olha só. É um prazer pra gente do APTV estar aqui na sua casa. É claro que eu já olhei muita coisa. Como é que começa a sua história com o Monte Verde? Nossa história começou já na nossa lua de mel. Passamos a nossa lua de mel aqui e gostamos muito do clima, das montanhas, da natureza, o sossego. Por que o apelido de Tia Nata e Tio Nato? A Tia Nata veio o nome certo. A Tia Nata é Donatila, Matilde, Abolim e Lucas. Mas como o nome é meio difícil pra falar, os sobrinhos não conseguiam falar e chamavam ela de Tia Nata. E ficou Tia Nata. E eu, como chamo Renato, me chamavam de Tia Nato. Descobrimos que vocês fazem uma das melhores geleias aqui. Como começou essa história da geleia? Nós tínhamos muitas frutas. E pra não perder as frutas, a mãe punhou pra fazer geleia. Então aprendi com a mãe como se faz geleia. Aí fomos, quando se aposentamos, viemos pra cá, a Tia Nata falou, o que vamos fazer? Ficar olhando esquilinho, passarinhos, precisa ter alguma ocupação. Aí ela falou, poxa, vamos fazer geleia. Aqui, na casa dele, tem praticamente um viveiro a céu aberto. Não sei nem se só um viveiro, porque realmente tem esquilo, tem inúmeras espécies de animais, de pássaros. Aqui a gente consegue encontrar a asa branca, que é a maior pomba que a gente tem no Brasil. Tem aqui um monte delas, vocês vão conseguir ver. A gente tem aqui uma árvore que se chama Árvore do Canário. Porque tem mais de 300 canários que vivem ali, que ficam nela. Passa o dia, não é? Passa o dia, é. Tem mais de 28 espécies de beija-flor, é isso? Beija-flor, 18 espécies. E temos um novo morador também, cinco jacuzzi, que adotaram nós aqui também. Então, cinco jacuzzi, eu já vi esquilo. Só que eu não quero ficar nisso, eu quero dar uma volta pelo jardim para apresentar para vocês. E bater esse papo, caminhando pelo jardim, porque tem muita coisa. Aqui são pinheiros, não são? Esses são pinheiros canadenses. A folha imita mais ou menos a araucária, parece que é uma araucária, mas é um pinheiro canadense. E elas também o senhor plantou. Essa árvore aqui é aquela de Natal, não é? Então, nós festejamos o Natal em São Paulo, era desse tamanhinho. E agora, chegamos aqui, plantamos aqui e está em uma altura que não dá... Não dá para colocar. A estrela não dá para colocar mais. Ficou muito alta. Eu acredito que também tenha muita coisa aqui, que o passarinho plantou, que o esquilo plantou. O esquilo tem mania de esconder as coisas, não tem? Tem também, é. Não acaba escondendo, talvez, uma semente que vira uma planta, depois uma árvore? Os esquilos têm muito esse costume. Quando ele não quer comer, ele guarda para comer depois e esquece e aí vai crescendo, né? Tio Nato, foi um prazer conhecer o senhor, conhecer sua casa, conhecer a tia Nata. Infelizmente, ela está passando por esse momento de saúde difícil. Muito obrigado por abrir sua casa, muito obrigado por mostrar para a gente como é que se faz a geleia, né? E é deliciosa, sabemos disso, é muito bom. E você de casa, vem para Monte Verde e não deixe de passar aqui na casa do Tio Nato e da Tia Nata. Um beijo para vocês. Quer se despedir, Tio Nato? Eu agradeço a presença de vocês e convidamos para ver esse paraíso, paraíso se existe, o paraíso é aqui. E é verdade. A gente fica por aqui. E é verdade. E é verdade. Tchau, tchau.